Eles foram escondidos na atriz... Ah, começou. Começou. Bem-vindos a mais um caçador. Ué! Ué, 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 ué! Lendo escondido. Eu não sou o Renato Garcia e esse é um quadro de terror aqui no canal do YouTube, galera. E hoje vamos fazer o nosso primeiro desafio dos elites. Só que hoje tá sendo meio perigoso. Por quê, galera? Estamos indo sozinhos. Tamo em três hoje, né? Tá só eu, o Boto e a Dani. Ô, louco, pai! O Renato nem faz vídeo mais pro canal dele. Que monstro! E a gente... Vamos que vamos. E a gente, galera, quer deixar o Renato muito orgulhoso. Ou ele vai ficar muito orgulhoso e ele vai ficar bravo demais. Ele vai ter que ficar tão orgulhoso pra dar um aumento pro mais três juntos, tá ligado? Então essa é a nossa meta hoje, galera. E já vamos começar com um grande desafio. Vamos iniciar na trilha da Macumba, galera. Um lugar, galera, onde sempre que os caçadores vão, sempre dá ruim. Sempre dá merda no depois. Mas a gente vai mostrar pro Renato que a gente é elite, a gente é capaz. E hoje a gente vai achar aquela árvore, né, Botão? Cara, vamos fazer o máximo possível pra achar. Bom, a gente já foi com o Renato. Mano, que barba é essa do Boto? Que até agora eu não entendi por que que a barba dele tá azul. Lá, rodamos, rodamos esses vídeos que a gente pode ficar perdido no meio do mato. E nós estamos em três. Então o negócio é nós ficarmos juntos e vamos fazer de tudo pra achar. Ele vai gostar muito, né, Dani? Gente, vamos embora. A gente prometeu que, né, a gente comentou com o Rei que a gente não queria voltar pra trilha da Macumba por ter acontecido tanta coisa. Mas acho assim... A gente tá indo sem nenhum caçador, sem ninguém. Ninguém nunca fez isso. E sem falar com o Renato. Então a gente quer provar pro Rei que, Fih, na lenda da Macumba, que é o mais pesado, nós vai voltar e nós vai achar. Mas é capaz. Isso, a gente quer resolver pelo menos uma coisa. Então, como ele não encontrou ar, eu posso encontrar e ser líder, porque eu quero ser bom. Não, peraí, aí também não, né? Calma aí. Ah, mas líder é só um. Eu não conheço três líderes. Aham. Se é um, só tem seu. E tem uma árvore só. Eu vou achar. Não, e ó, e a gente vai pegar o carro escondidinho, que o pessoal não tá por aqui, Fih. Tomara que dê tudo certo, mas eu tô confiante que não vai conseguir achar. Mas com todos os cuidados necessários, a gente já tá com o colete e sem nenhuma arma. É, esse que é o mais perigoso. Isso, a gente não ia passar assim nos limites. Eu te protejo. Porque não pode acessar as armas do caçador, né? Imagina se a gente... Então bora? Bora. Bora então. Então vão sem arma! Vão sem arma! Espera, antes de a gente ir, já deixa o seu like e inscreve aqui no canal, beleza? Então, sem mais enrolação, partiu pra mais um caçador de lenda escondido. Bora então, rapaziada. Já tamo dentro do carro, tamo a caminho da lenda. Juro. Quem tá com medo, Dani? Eu já tô fazendo minhas orações. E aí, Boto? Ah, mano, é que a gente nunca foi sem o Renato, tá ligado? A gente nunca foi sem o Renato, desarmado em uma lenda muito perigosa. Mas a gente tem que deixar o Renato orgulhoso. É. Essa é a nossa meta. Bora. Só vai bem quietinho, vamos achar esse arco com a casa. Isso, é isso, Dani. Falou tudo. A gente não quer problema. Ih, não quer problema, não quer abrir, por isso não vai entrar sem nada. A gente só quer mostrar que a gente fica... Se quiser problema, vocês não vão correr, me deixar por último. Ah, mas também se a gente correr, você fica por último de qualquer jeito. É. Essa é a verdade. Não, mas vamos trabalhar em equipe, porque aqui não tá um pra desafiar ninguém. Eu sou só líder. Caçador de lenda, é lealdade, acima de tudo. Exato, eu sou líder, mas vamos trabalhar em equipe. Não, pera aí, aí você se equivocou também. Ela é a líder? Quem que é a líder desses três paspalhos aqui, né, Dani? Eu acho que ela... Vamos lá, vamos ver, você equivocou demais. Então, bora, rapaziada, sem mais enrolação. A gente está a caminho já da lenda e hoje o Renato vai ficar muito, muito... Eu conheço esse lugar aí. Muito orgulhoso da gente, não vai? Então bora! Então bora pro Grit de Quer, hein? Um, dois... Grit quem? Muito, muito orgulhoso da gente, não vai? Então bora! Grit de Querra! Então bora pro Grit de Quer, hein? Um, dois, três, elite! Bom, galera, bora, é o seguinte. Não vamos ser amador, vamos fazer uma formação, tá? Ó, Boto, fica atrás. Dani, vem atrás de mim, fica por último na contenção, Boto. Ai, gente, olhando tudo, toma cuidado. Nossa, a câmera da Dani é muito melhor. Você sabe mais ou menos os detalhes da árvore, né? A gente está atrás da árvore, mas a gente não conhece muito essa trilha. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vai, Boto, pode ir. Foi uma colagem com ele. Vamos, pega aqui atrás, cês na frente. De boa aí, Boto? Boto, fica atrás, Boto! Deixa a Dani no meio, a gente tem que proteger. Vem, vem! Então vai, Boto. Uai, 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 uai! Boto, fica atrás. Nossa, saiu agora um cuspe total aqui. Boto, fica atrás. Não, 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 vai, 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 vai. Olha, tem uma árvore grande ali, Barreto, não é não? Não, acho que não. O Renato falou assim que a árvore era uma árvore muito grossa, muito grande, muito grande. Todo mundo de olhos atentos aí, tá bom? Tá de boa aí? Todo mundo de boa? Tá de boa? Tá de boa, Dani? Vem. Bruno, deixa eu ir na frente. Não vamos... Que isso? Gente, um pouquinho? Não vamos ser amador. Essa é a palavra que eles falaram. Vem, 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 vem. Vamos, vamos se dividindo. Cuidado, cuidado. Ó, Boto, fica cuidado das costas, mano. Cuidado das costas. Nada pra cá. Mas calma, é... Ó, tem outra trilha pra cá. E agora? Vai pra cá ou pra cá? Sobe? Ei, 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 shi! Que, 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 que? Dá um Alt F4 aí, galera. Dá um Alt F4 que eu ainda tô aqui. Mano, que susto. Vem, pra cá, pra cá, pra cá. Dani, 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 Dani. Vem, 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 vem. Vem, sobe? Ei, ei, ei. O que que é que vai ali, velho? A irmã do Renato parece mais o Renato do... Tem uma coisa pra lá, tem uma coisa pra lá. Caralho. Vem pra cá, vem pra cá. Vai, vai, vai. São dois? Ô, Boto. Vai. Agacha, agacha todo mundo, agacha todo mundo. Vai, 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 vai. Agacha, fica quieto. Apaga a lanterna, apaga a lanterna, apaga a lanterna. Meu Deus do céu, velho. Vamos tentar, vamos tentar voltar. Vamos tentar voltar. Vem, 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 Dani. Vem, vem, volta, volta, volta. Porra, mas é sério que o bagulho não vai ver uma puta de uma lanterna dessa aí, não? Volta, volta. Vem, 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 vem. Boto, cuida da Dani, Boto. Vem, vem. Ô, Boto. Vem, vem, Boto. Vai, vai, vai. Pega a frente, Boto. Pega a frente, pega a frente. Vai, Dani, vai, Dani. Vai, Dani. Eita, volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Volta, volta. Vem, vem, vem. Se esconde, mano. Não vai ter que ligar, pois. Vem, 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 vem. Apaga a lanterna, apaga a lanterna, apaga a lanterna. Põe na cana, põe na cana. Fica quietinho. Cadê, cadê o celular? Não, põe na canata que você fala, mano. Tira essa lanterna daí, põe! Quieto, abaixa a bunda. Abaixa, abaixa, abaixa. Caralho, mano. Porra, vai virar um monte pra gente. Ô, irmão. Ô, irmão. Ele mandou uma dessa pra entidade, ô, irmão. Caralho, caralho, tá vindo, pera. Liga, 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 liga. Ai, meu Deus, tá aqui na praia. Não, não, abaixa, 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 abaixa. Abaixa, abaixa. Quieto. Eu não quero morrer aqui. Liga, calma, calma, boto. Fica quieto. Rê, põe, 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 põe. A gente precisa que você ajude a gente. Três horas da macumba. Põe, 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 põe. A gente veio... Me fala, Dani. A gente veio aqui na trilha da macumba. O pessoal tá cercando a gente. Renato, vem, Renato. Vou, Renato. É, o Bruno e o Boto, o pessoal cercou a gente. Corre. A gente veio tentar achar a melhor. Rê, vem de uma vez. Renato, vem, 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 vem. Corre, pelo amor de Deus. Mano, tem dois. Calma, vamos. Ó, agora... Vem, tá vindo? A do meio e a inicial? Mano... A gente tá no meio do mato. Tá, segura. A gente tá no meio do mato, mano. Vem logo. Corre, 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 sério. Tá, vai falando comigo. Tá, tá. Não demora, mano. Vem logo. Tá bom, segura essa câmera, pelo amor de Deus. Mano, calma. Mano, eles estão com uma tocha. Cada um tem uma tocha. Eu acho que eles estão fazendo alguma coisa. Calma, Renato. Tô encorrendo aí. Vem, vem, vem. E agora? Deixa eu ver com nós, mano. Não, o outro tá vindo, o outro tá vindo. O outro tá vindo. Meu Deus do céu, eu não quero morrer aqui. O outro tá vindo. Calma, calma. Mano, vamos ficar aqui. Esperar o Renato chegar. Mano, é muito esquisito, velho. Mas vai chegar lá. Olha, eles estão perto da gente. Vou botar, abaixar mais, Bruno. Eu não gostei, eu vou baixar. Abaixa a lanterna, abaixa a lanterna. O outro tá vindo, abaixa a lanterna. Meu Deus, Dani, tá vindo. Abaixa, apaga a luz, apaga a luz. Apaga a lanterna, apaga a lanterna. Bora, bora, bora. Agora é o seguinte, a minha irmã acabou de me ligar que ela, o Boto e o Bruno foram no caçador de lenda, escondido. Burris, burris. Na trilha da macumba ainda. E olha o lugar que tem. E parece que eles ainda estão cercados. Pega a margem, pega a margem aqui, pega a margem. Tô, 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 tô. Ai, meu Deus, ficou. Meu Deus, ele tá aqui perto. Não fala nada, não fala nada, gente. Não fala nada. Eles vão botar fogo, eles vão botar fogo na floresta. Eles vão botar fogo na floresta. Tão cercado por um monte de gente, um monte de bagulho lá. Mas já tá circulando a trilha faz algum tempo. Mas eu tenho certeza que eles vieram por aqui. Mano, eu tô sem conseguir falar, porque eu tô vidrado. É mais fácil. Não, é a cabeça, Denzel, quer provar o quê? Tô vendo um carro, tô vendo um carro. Tô vendo um carro, tô vendo um carro. Tô vendo um carro, aqui, 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 ó. A esquerda aqui, ó. Direito, direito. Filmei, é o cadernos. Liza. Bora, bora, bora. Bora, bora. Meu Deus, olha. Demora pro Renato, né. É que não tem ponto de desmolir. Liga pro Renato de novo. Não, já. Eu vou tentar, meu Deus. Opa, acho que o Renato chegou. Será? Chegou, chegou, chegou. Fica quieto, fica quieto. Ai, meu Deus. tá aqui tá os carros deles tem alguma coisa no carro? vai, isso aqui a gente grita ele tem que saber onde a gente tá é a trilha do meio vem, vem, vem aqui Renato um monte de cara de coisa vem pro mato, vem pro mato vem pro mato tá aqui Renato, no meio Renato boca, vem do meu lado vem do meu lado vai, vai, vai Renato não ah, vai tomar no cu Renato puta que pariu porra agora que o bagulho tava monstro nossa, deu mó tirão mano puta que pariu nossa mano ele quer a dissense, o guerreiro quer a dissense todas as referências e aster é GGS em Homem-Aranha sem volta para a casa do canal em Nerd filha da mãe velho ele quer a dissense mano o guerreiro quer isso é impossível nossa mano na hora boa mano no momento ele pega e fala não não não